A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu da última vez que você foi pra Vanaheim? Como você fez pra Freyja parar de tentar te matar? Nós fomos até o vilarejo dela para quebrar o feitiço de Odin. Aí ela viu que eu não era um inimigo. Você perdeu quando o Brock foi erguido de bunda pra cima no acampamento do Freyr. Como é que é o Freyr? Diferente da irmã. Não tenho a convicção dela. Sim, mas ele perdoa mais rápido. E é um líder ineficaz. Mas ele tem um bom coração. Você vai gostar dele. Uau! É lindo! E... Perigoso também. Mais perigoso do que Hel? O acampamento fica à direita. Sem pressa, certo? Não é todo dia que o rapaz pode ver um reino novo. Acho que tudo bem ver a Freyja depois. Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Não gosto disso, bicho. Tchau. 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 Minha pele não é tão grossa nessa forma. A gente pode ir quando quiserem. Pra onde a gente vai? Quero pedir um favor. Explico no caminho. Onde está a Freya? Ela veio aqui para ajudar o irmão. Ela lidera a equipe que está procurando Freyr e Biggir. Foram capturados pelos Enheriar. Como foi isso? Emboscada. Apareceram mais deles depois da sua última visita. Pra piorar as coisas, os lobos celestiais não são vistos há dias. Ou é o que eu acho. Não é fácil marcar o tempo sem a lua no céu. Sem a lua. Como no santuário deles. No santuário? É uma longa história. Quer que a gente vá ver eles? Eu seria muito grato. Já estamos com muita coisa e... Se tem alguém que pode ajudar Skull e Hachi, é outro gigante. Tudo bem. A Freya disse que vocês tem como passar. Alça! O que é isso? Não é uma trameza. Que é uma garota. Não colabora. Não colabora. Não colabora. Não colabora. Aqui para não. Aqui para sempre. Colabora. Aqui para sempre. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acredite, rapaz. Se o porco velho ainda tivesse rancor, você saberia. O que houve entre vocês dois? O de sempre. Problemas de comunicação, lealdades contrárias, promessas quebradas. Não tô preocupado. Só curioso. Curiosidade é bom, mas privacidade também, né? Tá bom, tá bom. Já entendi. Não tô preocupado. 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 Isso! Deu certo! Falta um! Ai, mas agora é mesmo espesso. Igros. Ah, o quê? Igros. Úmido, em grego. Igros. Gostei. Ah? RRAAH! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?